Vou conversar com você nesse vídeo sobre um aparelhinho, um equipamento, algo simples que vai te ajudar a reprogramar a sua mente de forma mais simples, mais fácil e mais rápida. Primeiro, se você estiver ouvindo alguns sons aí, aqui no vizinho aqui, está tendo uma obra e tal, então é por isso, não repare, ok? Que aparelhinho, Fabrício, é esse? Isso daqui, isso daqui é um fone de ouvido, né? Bluetooth, precisa ser um fone de ouvido desse daqui? Não, pode ser um que cobre aqui, pode ser um simples, pode nem usar fone de ouvido, pode ser somente colocar para ouvir um celular próximo, não importa o como. Então, assim, é bem importante você entender o princípio da repetição para você reprogramar a mente. Já falei isso várias vezes, mas como você pensa hoje, vem de coisas que você ouviu repetidamente. Como você pensa hoje, vem de coisas que você ouviu repetidamente. Se você ouvir repetidamente algo diferente, você vai pensar algo diferente e você vai agir de forma diferente, tendo resultados diferentes. Isso aqui, olha só, isso que eu vou te falar, qualquer pessoa, qualquer pessoa consegue fazer, pelo menos, isso daqui, olha, gravar um áudio com uma frase que você quer colocar na sua cabeça. Qual frase você gostaria de colocar na sua cabeça? Inclusive, coloca aqui nos comentários, vai ser bem importante para eu saber isso, tá? De repente, vai que tem muitos da mesma frase, eu crio alguma reprogramação relacionada a isso, mas não fique dependendo de mim aqui com relação a isso, você mesmo pode fazer, né? Eu tenho um treinamento, que é o método subliminar, onde eu ensino como fazer reprogramações subliminares. Mas você pode, não é um treinamento tão acessível, né? Você pode fazer de uma forma extremamente simples, extremamente simples. Não uma reprogramação subliminar, mas simplesmente repetindo algo. Eu já mostrei aqui várias vezes que a minha primeira técnica de reprogramação foi utilizando um cartãozinho, escrito, Deus satisfaz as minhas necessidades, deixando sempre o excelente tranquilizador em minha vida. Tirava do bolso, lia, tirava do bolso, lia. Extremamente simples. Você tem condição de fazer isso. Por que que, através do áudio, né? Desse jeito aqui funciona? Funciona. Mas no áudio é mais fácil. Entra mais facilmente, você não precisa ficar repetindo o tempo inteiro. Você está ouvindo aquilo ali. Só ouvindo. É só, ó, colocou aqui, pronto. Está reprogramando a mente. Não tem forma mais simples que essa. Qual é um pensamento que você gostaria de ter? Uma frase, se você tivesse que escolher uma frase para colocar na sua cabeça. Pega essa uma frase, grava ela. Pode ser uma afirmação ou uma aformação, né? Por que eu estou me sentindo de tal forma, por exemplo? Grava. No celular mesmo. Usa aí, não vou entrar em questões técnicas aqui, mas se você buscar aí no YouTube, como editar um áudio. Você vai encontrar vários arquivos, vários softwares, vários programas aí que fazem edição de áudio. Gratuito. Você vai repetir aquilo ali. Então, você falou a frase uma vez. Repetiu, 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 repetiu. Coloca para ouvir. Está reprogramando a mente. Não tem forma mais simples e fácil de você reprogramar a mente do que essa. Sabe? Então, existem N técnicas, N formas, N, mas fazendo isso aqui, mudando sua mentalidade, consequentemente o resultado, eu desconheço algo tão simples. Se você não quer criar as suas próprias, confira aqui o combo das reprogramações subliminares. Reprogramação para eliminar crenças limitantes sobre o dinheiro e criar uma mentalidade próspera. Para aumentar o nível de autoconfiança e poder pessoal e para eliminar procrastinação. Essa semana está com uma condição excelente, um bom desconto para você adquirir. Tem o link aqui abaixo. Se você quer as reprogramações subliminares, já prontas, no jeito para você ouvir, está aqui. Mas acontece muito, né? De, ah, mas eu não tenho como. Cara, se você não tem como, crie as suas próprias. É simples. Isso aqui que eu te falei, como eu estou dizendo, nesse formato aqui, fazendo uma frase. Se você tiver um pouco de empenho, é extremamente simples. Você pode colocar na sua mente qualquer verdade que você quiser. Então não tem desculpa. Se você não tem condições, por exemplo, de fazer lá o método subliminar, que é onde eu ensino a fazer. Mas é um treinamento que custa dois mil reais. Ah, se você não tem condições, porventura, de adquirir o combo de reprogramações, que é um valor extremamente menor que esse. O link está aqui abaixo. Crie você mesmo, suas próprias reprogramações, desse jeito, simples. Com uma frase e coloque para repetir. Vai dar muito certo. Pode ter certeza. Coloca aqui nos comentários qual seria uma frase. Se você pudesse escolher uma frase, um pensamento para você ter, qual seria? Escreve aqui nos comentários. De repente, se tiver muito do mesmo, pode ser que eu crie uma reprogramação relacionada a algo que seja interessante para você. Faz sentido essa conversa aqui? Deixa um like aqui no vídeo e deixa esse comentário abaixo. É isso. Um abraço. Até o próximo vídeo.